Agora não é o momento de ser bonzinho! Temos que fazer alguma coisa! Algo sinistro paira no ar, algo está estranho, estranho Alimentando a confusão e o perigo aumentando Tantos forasteiros surgindo vão se infiltrando Aos pouquinhos podem destruir o status quo Vão arrebentar nossa vila como uma perversa quadrilha E não se acomodem parados aqui, nós temos que nos revoltar por aí É nossa hora de enlouquecer e não deixar que nos surpreendam E nós não temos que nos render, percam o controle ou se arrependam Turba, em turbilhão, revoltada Turba, em turbilhão, turba, revoltada É hora de lutar, não se entregar e erguer as suas crinas Vão, sejam cidadãos, vocês têm razão Não se derrota a massa unida A escassez chegando alguém reparou? A tristeza te derrubou, o amanhã já te preocupou Mas nós vamos vencer o que vier Sigam tudo o que eu mando e vão ver Somos... Turba revoltada Somos o quê? Turba revoltada Olha a espiga Olha a espiga Olha a espiga Olha esse cara Eu não fiz nada Turba, em turbilhão, turba, revoltada Turba, em turbilhão, turba, revoltada É uma turba, em turbilhão, e revoltada Revoltada, turba